Aquela coisa, quem não arrisca, não petisca, ai, ai, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, tchau. Opa pessoal, tudo bem? Aqui que fala o Porto, eu vou trazendo aqui Don't Starve para o canal. Um jogo de sobrevivência um pouco complexo, vamos dizer assim, um pouco, entre aspas, mas muito divertido. Você passa a hora jogando porque tem muita coisa, mas muita coisa mesmo, muitos inimigos, muitas coisas que você fazerem, enfim, um jogo extremamente divertido. Nessa versão, vamos dizer assim, tem um adendo, que caso você não tenha uns itens específicos, você acaba morrendo, vamos dizer assim, caso você morra, você acaba perdendo o mundo inteiro, você tem que começar o jogo tudo de novo. Mas enfim, é divertido, tirando esse pequeno adendo, é divertido, você vai fazer muita coisa, você vai ter horas jogando esse jogo, tá certo? Caso vocês gostem, já deixa o seu like, porque ajuda demais quando a crescer, deixa um comentário falando que parte você mais gostou do vídeo, Ah, é o anime que você mais gostou, tá certo? E se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Eu mostro também que vocês estão gostando do que eu faço, vamos dizer assim. Enfim, cheio de enrolação e vamos para o jogo. Vamos dar play aqui. Eu já tinha um mundo aqui, que eu criei para testar, vamos dizer assim, mas deixa quieto, vamos criar o nosso novo mundo, tá certo? Eu tenho algumas opções, tenho como você modificar as opções do mundo, tipo, ah, colocar mais plantações, flores, colocar mais esqueletos que geralmente dão recursos, tipo, machado, picareta. Enfim, eu tenho outras coisas aqui, mas vamos deixar no default, que, primeiro jogatina, não precisa mexer em nada, tá certo? Tem alguns personagens, você pode ver que eles não estão liberados, você libera durante a campanha, tá certo? Vamos dizer assim, você libera fazendo algumas coisas específicas, colocando fogo em árvore, entre outras coisas, tá certo? No começo, quando você abre o jogo, você tem dois personagens, você tem o Scientist, que é o Wilson, que é o cientista, ele não tem nada demais, ele só cresce uma barba, que é muito boa, por sinal, para se esquentar do frio, e o Wagstaff, que é também um tipo de cientista. É um inventor, tem um estômago delicado, ele não pode comer tudo, e, bom, mas, de certa forma é isso, tá certo? Vamos seguir com o Wilson, certo? Porque ele é o primeirão, e é o mais fácil de jogar, entre aspas, né, para quem está começando. Vamos dar start aqui, ele vai gerar o mundo, a hora que terminar de gerar, eu volto aqui com vocês, tá certo? Bom, que terminar de gerar aqui o mundo, a gente tem esse antagonista, que é, a gente precisa tentar derrotar ele, fazer de tudo para derrotar os minions dele, os inimigos que ele coloca para a gente, e sobreviver nesse mundo. Bom, a gente teve sorte de nascer perto aqui de uma cabana desses homens porco, que eles ajudam a derrotar os inimigos, a derrotar os monstros à noite, caso a gente destruir a casa deles. Mas tomar cuidado, porque eles também são um pouco agressivos, caso a gente chega muito perto deles. Mas tomar cuidado sempre. Bom, primeiro aqui as plantinhas, é grama, que é como se fosse a fibra do jogo para fazer os seus armamentos, machado, picareta, enfim. Pegar um pouco de flint também, que a gente usa para fazer machado. Tem um toco de coelhos, que a gente usa mais para fazer comida. E as árvores. Nesse jogo também tem um adendo, tá? Galera, é que você não pode dubar muitas árvores. Caso você dubar muitas árvores, é... Dá um desmatamento desenfreado, vamos dizer assim, aparece um inimigo exclusivo, que é um ente. Uma árvore gigante que é muito forte. Então, na medida, destrói, corta umas árvores, planta sementes, as árvores, enfim, para eles não ficarem muito bravos com você e aparecerem. Aqui no esquerdo, tem o nosso lugar de crafting, para construir as coisas, machado, picareta, tocha, que é muito importante para a noite. E aqui na direita tem o nosso status, que mostra o dia, quantas horas do dia, esse lado aqui amarelo do relógio, quantas horas de sol a gente tem, horas de tarde aqui no vermelho e horas de noite aqui no azul. A gente precisa se preparar para chegar à noite, que é bem difícil. Temos a nossa comida, saúde e sanidade, como eu falei. E também tem os biomas aqui no chão, ó, você pode ver, ó, esse é um bioma, esse aqui é outro bioma. Mas durante o jogo, eu vou contando para vocês, tá certo? Já colocando aqui a nossa, nosso grass, e já começar a fazer já os nossos armamentos. Isso, tá aqui, ó. O machado já tá equipado, ótimo. Temos comida, temos duas, duas frutinhas, não é muito bom. Mas já é um começo. Vamos lá destruir essa árvore aqui, pegar um pouco de madeira para fazer, fazer fogueira. Continuar aqui, vamos explorar o mundo por aqui. Tá, a gente tá no lugar de grass, geralmente, ó, olha só. Lembra do esqueleto que eu falei para vocês que ele acaba dropando uma coisinha? Olha, ó. Esse esqueleto aqui seria outro, vamos supor, outro jogador, vamos dizer assim. Ele tava carregando vários gravetos, importante, para fazer qualquer coisa esse jogo, graveto é extremamente importante. E tava carregando uma armadura de grass. Tá, melhor que nada, né? Melhor que nada, com certeza muito melhor que nada. Continuar pegando aqui nossos gravetinhos e grass para fazer as coisas. Bom, dá para fazer já trap para prender coelho. Fazer o seguinte, eu acho que dá para fazer já também. Mas eu preciso de cenoura, tem cenoura aqui? Porque coelho eu gosto de cenoura. Eu vi uma cenoura por aqui, não vi? Aqui. Então dá para fazer uma trap já para o coelho, ó. Construir essa trap. Colocar aqui no chão. Com a cenoura. Ó, o coelho vai vir para a trap, ó. Os dois. Só que como ele está mais perto, ele vai cair primeiro. Não fica muito perto, tá? Porque senão ele vai fugir. Dá um tempinho que ele vai cair. E é uma fonte de comida maravilhosa. Ele recupera bastante a fome. Falando em fome, né? Tem que ficar de olho já que ele já está baixando. A trap. Todos os itens aqui também nesse jogo. Tem certa durabilidade. Ficar de olho nisso quando acaba a durabilidade deles. Tem que fazer outro, porque simplesmente eles quebram. Mas enfim. Continuar aqui, explorando. Ó. Está ficando tarde. A gente precisa procurar fazer a fogueira. Precisava botar uma pedra para fazer a fogueira melhor. Eu vou ter que... Eita. É um portal aqui. Tá. Eu acho que é um portal de surgimento isso aqui. Se eu não me engano... Se eu não me engano... Quando você morrer, você vai nascer aqui. Eu não tenho muita certeza, porque eu nunca encontrei isso aqui no jogo. Mas pelas minhas pesquisas, é isso. Bom. Deixa eu providenciar um pouco de grama aqui. Para... Para proteger da noite. Mas se a gente já curta nesse primeiro dia, é bom sempre se precaver. Já dá para fazer a armadura que eu tenho. Enfim. Mas tem várias coisas. Dá para você também fazer ciência. Que eu preciso de uma máquina de ciência. Para você começar a produzir outras coisas. Se você liberar mais aqui. Está vendo que tem muitas coisas? Você precisa dessa máquina de ciência para conseguir liberar e fazer. Só que a gente precisa encontrar pedra e ouro para fazer. No momento, eu não encontrei ouro nem pedra. É uma tristeza isso. Pega madeira. Eu posso simplesmente deixar clicado aqui. Mas enfim. Eu vou clicar aqui manualmente. Ficar clicando. Que ajuda. Estou olhando por aqui para ver se eu encontro essas pedras que eu preciso. Toma cuidado sempre com essas colmeias. Que elas são extremamente fortes no começo do jogo. Se você não tem nada. Você pode morrer tranquilamente. Eu já perdi um mundo porque eu morri sem querer. Com essas colmeias. Não saber que era. Acabei morrendo. Tá. Temos uma estrada aqui. Vai aumentar a nossa mobilidade. Vamos por ela. Vê se a gente encontra algum caminho de... Uma pedra. Coisa assim. Olhado sempre com isso aqui. Vamos ver pelo mapa. Vamos ver pelo mapa aqui. Dá para clicar... Clicar B se abre o mapa. Ou tab, né? Dá para a gente ter uma visão privilegiada aqui. Tem uma estrada aqui. Uma estrada que eu estou indo por aqui também. Tá. Ah, uma pedra. Mas essa pedra aqui não tem ouro. Quando a pedra tem ouro... Fica com um ourinho em cima dela. Mas isso já é uma coisa. Já é um começo, né? Salitre. Nitro, perdão. Nisso se usa para... Se fazer explosivo. E outras coisas que, infelizmente, a gente não consegue fazer. Porque a gente não tem a máquina de ciência ainda. Ah, que maravilha. Pega a pedra. Pedra, flint. Mais pedra. Pega essa pedra. Pega essa pedra. E nitro. A gente não tem como prender esses passariços. Porque antes de colocar semente de flor na... Pera aí. Calma, calma. Antes de terminar de falar. Consola a fogueira. Você ficou muito... Fica muito escuro. Esse jogo, se não tinha a fogueira. Você vai andar na própria escuridão. Não é bom. Vou falar para vocês que não é bom isso aqui. Colocar fogo. Mais fogo para esperar a noite. A gente não pode fazer muita coisa. Ficar perto da fogueira. Porque senão a gente vai começar a tomar dano de sanidade. Já está abaixando. O que mais você já perde a fogueira. Já está abaixando mesmo assim. Vamos esperar aqui o dia aparecer. É bom. Mas voltando o que eu estou falando. Não tem como a gente pegar os passarinhos. Porque caso a gente coloque a trepe e uma semente. Ele come a semente e vai embora. Não adianta muito. Eita. Como eu falei. Eles são um pouquinho territorialistas. Eles atacam qualquer coisa que se apareça na frente deles. Vamos esperar o dia, né? Depois a gente vai lá fazer qualquer coisa. Comer aqui um. Ah, verdade. Dá para... Deixa eu produzir carne aqui. Apeitar o botão direito. E cozinhar a sua carne. Para a gente comer. Vai cobrar bastante a comida, ó. Vou botar em 100 de novo. Ótimo. 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 Dá para plantar essas berries. A gente precisa de dar pá para conseguir plantá-las. Tá bom. Tudo bem. Está quase acabando a noite já. E indo para o dia 2. Vamos lá. Pronto. A gente vai fazer a nossa exploração. Isso aqui são... É. O curso desse bicho. Que a gente usa para plantação. A gente não tem plantação nenhuma aqui. Então... Para que pegar. Também é. Para que pegar. A gente pode vir aqui para fazer a plantação por aqui. Nossa casa por aqui, né. Ou nossa base, né. Enfim. Não correto com esses bichos aqui. Se ficar muito perto deles. Eles vão bater em você. Sem dói nem piedade. E eles são fortes no começo do jogo. Dão bastante carne. Mas são muito. Mas muito. Mas muito fortes. Eu acho que não vai ter nada por aqui, né. Tem um caminho sem volta. Tá. Vamos descer aqui. Voltar para o nosso caminho. Procurar mais madeira. Para passar a noite. Fazer outra fogueira. Porque a fogueira vai acabar. Procurar pedra. Para eu já fazer uma... Assim que está um... Um posto avançado. Uma base. Tá bom. Continuando aqui. Pelo caminho. Esses porcos aqui. Protegendo o... Não sei o que são protegendo. Estão protegendo o grass. Protegendo o grama, né. Não vai entender. Continuando aqui. Vamos para esse lado aqui. Cogumelos. Recupera bastante fome. Não tanto com tanta fome quanto... A carne em si. Mas já ajuda um pouquinho. Bem pouquinho mesmo. E também ajuda um pouco a sanidade. Começou. Ajuda um pouco a sanidade. Mais pedra. Ótimo, ótimo. Dá para fazer uma base aqui já. Se cada um outro pato... Se cada um tropar... Três pedras. Dá para fazer já um... Uma fogueira de pedra. Que não acaba. E não espalha fogo por aí. Que se você colocar a fogueira. Aquela fogueira lá que eu fiz. Qualquer lugar perto dessas árvores. Vai pegar fogo. Você vai fazer uma queimada generalizada aqui. Isso é bom? Não. Você vai atrair aquele monstrão de... Árvore que eu falei para vocês. No começo do vídeo. Enfim. Pega aqui o machado. Guardar essa picareta. Cortar. Corta, meu filho. Corta. Vai, corta. Demando demais. Ok. Corta, corta. Até, ó. Aqueles porcos ali vão enchendo o seu saco. Que é o porco com a bandana em cima. Eles são um teito ali. E qualquer coisa que entra lá. Eles já vão meter a porrada. Eles são fortes, tá? Mas sim. São muito fortes. Tá, só tem uma casa. A gente pode pensar ali. Aqui tem uma toca de aranha. Olha, ó. Já estão brigando. Tanto de aranha. Isso aqui é... Cuidado. Calma, calma, calma. Não bate em mim, não. Tá bom? Fica aí que eu fico aqui. Pode ser? Fechou? Fechou então. Beleza. Vamos já fazer a... Fogueira mais avançada. Vamos andar por aqui, vai. A gente encontrar um lugar de pedra. Vai ser bom pra gente. Porque tem a pedra de ouro, né? É uma distância da estrada. Tô em uma estrada aqui de... Gravitos, né? Uma estrada meio formada aqui. Vamos por ela. Que eu ando mais rápido também. O pântano. Perigosíssimo aqui. Porque parece que tem que estar com os medos do nada. E... Não tem. Literalmente. Nada pra fazer aqui. Por enquanto. Isso aqui é ouro? Hum... Perde uma toca de aranha avançada. Tá. Aquela coisa. Aqui não arrisca. Não petisca. Ai, ai, ai. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Tchau. 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 Essa pedra tem... Ó, pedra de ouro. Ela é um pouco maior, mas dora pra ouro. Tá. Vamos fazer a base aqui então. Vamos produzir aqui a... O Fire Peach. É uma fogueira melhor. Pronto. Vou deixar aqui. Dá pra fazer a máquina de ciência? O que que falta pra fazer a máquina de ciência? Quatro pedras. Não, tudo bem. Isso não é um... Não é um problema nenhum. Vamos destruir isso aqui. Vou pegar já mais um ouro. E pedra. A gente precisa. Tá ficando de noite, eu sei. Eu sei, Wilson, eu sei. Em paz. Vai botar mais pedra? Mais um pouquinho de pedra. Tá. A gente vai que... É. Imaginei. Quebrou no meio. Fica aí. Fica aí, aranha. Vocês vão sair à noite e vocês vão sair à noite. Mas fica aí, vai. Problema que agora eu não tenho comida, né? Isso é um probleminha. O que que eu tenho? Dá pra fazer... Cozinhar uma cenoura. Cozinhar esse rumelo. Cozinhar essas frutinhas. Isso já ajuda. Meio pouco, mas ajuda já. Deixa eu fazer a picareta de novo. Tá. A gente precisa agora de graveta. Vamos ter que ir pra lá pegar a graveta. Mas vamos esperar a noite. É, eu sei que você tá com fome, Wilson. Mas não tem muito o que fazer, não. Preciso esperar a noite chegar. O que é isso aqui? Ah, precisa ficar uma magia. É que esse jogo também tem magias. O que é que a gente tem como a gente fazer? Tá. A corda pra fazer outro item é bom. Fica aí, moça. Fica aí. Preciso procurar comida. Vamos ficar aqui. Vocês ficam aí embaixo? Ficam aqui em cima? Pode ser? Beleza. Esse é o que eu falei, tá, gente? Ele é bem forte. Ele tá acabando com as... Ele tá acabando com as aranhas. Sai aqui. Sai, 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 sai. Sai, sai. Fica aí. Aranha. Você pode ficar embora, por favor? Eu quero voltar pra minha base. Vocês podem? Por favor? Você tem pra minha base, né? Essa aqui tem pra minha base. Ela quer muito pra minha base. Nossa, ela não quer muito. Não é a melhor coisa comer comida de monstro, tá? Eles vão... Vai cair um pouco com a sua sanidade. Mas, bom. A gente tá... Não tem muito o que fazer, né? E eu tô sem... Eita, nois. Eu tô sem como fazer fogo. Dá pra colocar isso aqui, mas não vai me adiantar muito, não. Ai, meu Deus. É aqui em cima. Preciso dar a volta por cima. Vai, 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 vai. Não vai dar tempo. Eu vou tomar dano de sanidade, né? Ai, que maravilha. Ai, maravilha. Fiquei sem madeira agora, velho. Ah, mano. Pega, pega, pega. Vai, 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 vai. Vai logo, vai logo, vai logo. Vai logo, vai, cai a noite. Vai logo, vai logo. Tá, foi. Pega madeira. É. Eu vou tomar dano de sanidade. Eu vou tomar dano de sanidade. Eu vou tomar dano de sanidade. Eu não vou chegar nada. Eu não vou chegar nada. Eu não vou chegar nada. Eu não tô chegando nada. Onde eu tô indo? Alô? Alô? É. O monstro da escuridão. Não vai ficar muito... Não pode ficar muito no vídeo, porque senão aparecem os monstros da escuridão. Comar fogo. Obrigado. Bom, a gente pode comer. Vamos comer essa cenoura. Não adianta muita coisa. Vocês vão comer isso com algum... Eu achei que ajudava, mas não ajudam não. Com a minha caia de monstros. Com a caia de sanidade. Eu tomo um pouco de dano, mas... Enfim. O processo pediu isso, né? Não dá pra plantar? Não dá pra plantar aqui no meio da pedra? É. Eu não posso fazer isso. Imagina. Ninguém precisa fazer um... Fazer isso aqui, ó. Cadê isso aqui, ó? É. Pode pegar esse chão aqui e colocar um pouco aqui pra ajudar a gente. Tá, então vamos colocar aqui. Esperar um pouquinho. Esperar a noite chegar. Tá acabando já a noite. Vai no próximo dia já. Dia 2. Tá. A gente tem comida? Tem. Temos um ouro. Ah, tá bom. Melhor que nada, né? Continuar. Dá pra gente examinar. Ele falou que é... Ah, dá pra gente quebrar os objetos pra fazer outros. Não é quebrar. Pesquisar outros objetos. Tá. Tem aqui os grávidos que estão aqui em cima. Tem um grávidos sempre com a noite. Meio de monstro. Eu vou pegar, vai. Vai tomar dano de sanidade? Vamos, mas... Melhor do que nada. A gente que tá... Tamo na dificuldade? Tamo? Melhor do que nada. Tamo no lugar de dano de sanidade. Isso aqui, eu nem vou pegar mais que eu já tomei dano de sanidade direto. Eu nem recupero fome. Eu achei que ajudava? Achei mesmo. Mas não ajuda. Tá. Tá salvando aqui o mundo. Não tem como você salvar o mundo, tá? É. Ele salva automaticamente. Infelizmente. Infelizmente também. Dá uma dificuldade a mais. O jogo já é difícil. Já fica mais difícil com esses salvos. É maravilha. Enfim. Vou pegar aqui mais gravetos. Pode dar a nossa jornada aqui. Posso também tirar o chão lá com o... O garfo, né? É que eu acho que não tem. Aqui não tem. Tá. Na verdade eu posso explorar aqui embaixo. Deixa eu ver. Se tiver uma... Se tiver uma... Não tem. Não tem. Tá. Tá bom. Deve ser mudando a visão do jogo, mas... Enfim. Pode ajudar muito. Voltando pra nossa jornada pra pesquisar aquilo lá. Pra gente poder fazer em qualquer lugar. Quando você pesquisa uma vez, você pode fazer em qualquer lugar. Você não precisa mais voltar pra máquina pra fazer. Só a primeira vez. Quando você vai fazer, você precisa... Pesquisar, né? Vamos aqui fazer... É... Isso aqui. Pronto. Ele já faz direto um. Eu vou deixar o martelo achado aqui. Martelo não. Machado. Vamos cavar esse chão. Isso. Cavar esse chão. Cavar esse chão. Vamos pegar um chão de coisa ali pra plantar. Pra ficar uma plantaçãozinha de madeira, vamos dizer assim. Porque a gente não precisa ficar lá... Toda vez lá em cima. Porque a noite, você viu o que acontece, né? A gente quase morreu porque o monte é escuridão. Monstro que a gente não vê aqui. Tá sempre aí na noite. Pega isso aqui. Pega isso aqui. Três. Precisa de mais um. Pega isso aqui também. Pronto. Essa floresta aqui. Ela floresta meio... Sombria. Só por isso que você já tá vendo que é meio sombria, né? Enfim. Continuar aqui. Vamos colocar o chão aqui embaixo. Pra ajudar a gente. Vamos colocar... Place the ground. Colocar o chão. Colocar o chão. Colocar o chão. Colocar o chão. Pronto. Vamos pegar aqui as nossas plantações. Vamos plantar aqui. Plantar aqui. Plantar aqui. Plantar aqui. Plantar aqui. Plantar aqui. Não! Cacilda. Pega isso aqui. Coloca aqui. Eu dropei, né? Não era pra dropar. Ai, meu Deus. Não! Isso. Obrigado, moço. A gente fina você, viu? Eu queria plantar aqui. Mas acho que eu preciso pegar isso aqui, né? Tá. Pega. Pega. Pronto. É. Era aquilo lá que tava atrapalhando. Tá. Pronto. Temos uma plantaçãozinha. Só esperar crescer. Enquanto isso eu vou aqui em cima pegar mais madeira. Tá. Tô muito bem. Dia 3 já tô muito bem. Muito bem pro sinal, viu? Só falta comida, né? No meu jogo é isso. Don't starve. Eu morro de fome. É. Só falta comida. Preciso encontrar alguma coisa pra comer. Sem ser monstro. Se tiver um coelhinho aqui, ajuda bastante. Aqui. Pegar a borboleta... Não vai ajudar muito. Ela não dá comida. Era bom contar sanidade. Uh. Tá chovendo. Vou ficar molhado. Se eu ficar molhado, eu vou tomar dano de sanidade. O que a gente vai fazer agora? Pegar... É. Pegar um pouco de sanidade aqui, porque a gente pegou uma flor. Pegar a flor no jogo, você aumenta a sua sanidade. Que é assim. Esencial e maravilhoso, né? Nossa. A gente tava de árvore de pântano, tá? O de árvore de pântano, assim. É bom? Não. Não é bom. A gente precisa voltar nosso caminho pra pegar... Grama. Grama. Tá acabando já nossas gramas. Vou ver se eu consigo fazer uma... Uma pá. Pra deixar isso aqui também um pouco mais perto de casa. Vou pegar mais um pouco de chão. Ajudar a gente também. Pronto. Pegue isso aqui. Pegue isso aqui. Pegue isso aqui. Pegue isso aqui. É. Escutaram, né? Raio. Eles podem atingir a gente. Tem que matar a gente, tá? Só... Só pra avisar. Nas velhas coisas. Minha sanidade é indo pra cucuias. Não tem muito o que fazer. Eu tô com o inventário cheio. Que maravilha, né? Maravilha. Isso aqui é o quê? Ah, isso aqui não é... Ah, isso aqui não é graveto. Tá, isso aqui é outra coisa. Outro recurso, tá? Na grama. Tá bom, tudo bem. Tudo bem, na grama. Não deu um. Não vai com a gente? Deixa ele parar da base. Que não some. Se colocar as coisas no chão, elas não somem. Só seguir em comer, né? Mas eu duvido que a gente vai comer... Não. Pega isso aqui. Coloca aqui. Deixa eu fazer um baú, né? Já consegui no chão. Ótimo. Já cresceu. Cresceu. Ótimo. Vamos cavar aqui. Cavar aqui. Aqui. E aqui. Vamos colocar esse chão aqui. Esse chão aqui. Chão aqui também. E aqui também. E vamos fazer... Tá, tá, tá. Tá tudo bem. Tudo em paz. Eu tenho... Eu tenho... Madeira. Se a gente não conseguir ir lá... Hoje... Fica em paz. Não, tá, tá, tá. Esquece, esquece. Esquece. Vamos no próximo dia. Fogo, fogo e fogo. Fogo dando pra cocô. Eu vou cozinhar isso aqui. Porque eu não tô dando de fome. Vou morrer. Ai, eu vou tomar uma bomba, né? Tá, tudo bem. A gente tá sem comida. A gente precisa procurar comida no próximo dia. A gente precisa procurar muita coisa, né? Recuperar a vida só. Não vai evitar nada. Não é nada mesmo. Mochila. Posso fazer mochila. Trocar a armadura por mochila, né? Tá bom. Esperando a noite. Com as aranhas aqui sempre andando, né? Enfim. Essa nós é tudo aqui, ó. Só dá pra escutar os pezinhos tavam andando. Tá tudo por aqui, Zé. Só que eu não posso sair. Porque eu não tenho... Temos que fazer tocha? Tenho. Vale a pena? Não. Então vamos esperar. Tá acabando já a noite também. Dá pra fazer uma parede de... De palha. Não precisa fazer a parede de palha. Dá pra fazer um... Tá. Fazer uma tesoura. Pra que fazer tesoura? E é isso, né? Vamos fazer... Hum... É. Esse aqui aumenta a sanidade. Eu tive uma guirlanda de florzinha aqui. Aumenta a sanidade. Bom. Mas é isso. Certo? Porque a introdução do jogo, mostrando como é que ele é... É bem complexo. Isso aqui que eu tô fazendo não é nada. Enfim, mostrar o que esse jogo tem pra oferecer. Tá certo? Bom, mas é isso. Eu não vou continuar o próximo dia. Operando por aqui. Tá certo? Se vocês estão gostando. Se vocês gostaram desse vídeo. Deixe seu like. Eu digo demais pra não crescer. Tá certo? Se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos. E ative o sininho da notificação. Tá certo? Pra também não perder os próximos vídeos. Tá bom? E deixa um comentário aí. Qual foi a parte que vocês mais gostaram. Qual foi dos monstros aqui. Do tentáculo. Ou da aranha. Ou qual foi o melhor bioma que a gente encontrou. E vocês também conhecem o jogo? Fala pra mim dicas. Que eu também sou um pouco nube nesse jogo. Não sei muito o que fazer. Tá certo? Bom, mas é isso. Falou, galera. Até a próxima. Falou. Tchau.